Mais um YouTube, vai Oi gente Mais uma live Terceira live que a gente está fazendo aqui Manda um abraço a todos vocês aí de todo o Brasil Aliás, que estão assistindo Estou pensando que eu estou na rádio Está assistindo, certo? A base especial está a todas aquelas pessoas Que estão preparando aí Muitos já botou a cerveja para gelar Daqui a pouco tem forró Tem Tem shot Tem tosizinho, não é? Ó, senhor Sei que você vai me deixar Mas pense bem no que vai fazer Consulte bem o seu coração Pra depois você não se arrepender Saiba que eu te amo Demais Sem você Na minha vida Eu não tenho paz Saiba que eu te amo Demais Sem você Sem você Na minha vida Eu não tenho paz Mas pense bem antes de partir Pra depois não voltar arrependida Pra depois não voltar arrependida Saiba que eu te amo Saiba que eu te amo Demais Sem você Na minha vida Eu não tenho paz Saiba que eu te amo Demais Sem você Sem você Na minha vida Sem você Eu não tenho paz Mas pense bem antes de partir Pra depois não voltar arrependida Pra depois não voltar arrependida Não pense que eu vou ficar chorando Porque vou cuidar da minha vida Saiba que eu te amo Demais Sem você Sem você Na minha vida Eu não tenho paz Saiba que eu te amo Demais Sem você Na minha vida Eu não tenho paz Sem você Na minha vida Eu não tenho paz É melhor Você contar pra ele Que ama outra pessoa Que está apaixonada Ele aceite numa boba Só não pode E é continuar Ao mesmo enganando Pois é na cama com ele Que você está pensando Decida logo o que fazer Não deixe pra fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Não pode amar a dois Você só tem um coração Só tem um coração Não pode amar a dois É melhor você contar pra ele Que ama outra pessoa Que está apaixonada Que está apaixonada Que ele aceite numa boba Só não pode Só não pode é continuar Ao mesmo enganando Pois é na cama com ele Pois é na cama com ele Em mim Que você está pensando Decida logo o que fazer Não deixe pra fazer Não deixe pra depois Você só tem um coração Só tem um coração Não pode amar a dois Você só tem um coração Só tem um coração Não pode amar a dois Você só tem um coração Só tem um coração Não pode amar a dois Doutor Zé Alberto Torres Tá lá em Teresina No bar da Tânia Doutor Zé Alberto Daqui a pouco Vou falar o nome de todo mundo Vai sair a sequência Do Adelino Vai sair papodinho No decorrer da lá Vai sair tudo Viu? Meu patrocinador oficial Geraldo Lino Engenharia Lino São Paulo Tira abraço Tem muita coisa aqui nos papel Que daqui a pouco A gente vai começar a falar Viu? Minha amiga Luísa Costa E Nazaré Luísa Tô preparando os papel Alguém pra já já Nós falamos em todo mundo Viu? Já já No decorrer da live Vamos mandando um alô Certo Cigurinho do Ferro Lá e Coelho Neto Maranhão Aquele abraço Eu ontem fui em contra Com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou Ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Pra ser meu amor E os finais de semana Ela fica com ela Ela casou Ela casou Porque de tudo Nada vem Nada vem Eu ontem fui em contra com meu bem Eu ontem Eu ontem fui rever Eu ontem fui rever O meu amor O meu amor O tempo passou Ela mais linda ficou Tão doce e tão doce e tão bela Amante e tão bela Amante e amigo Amante e amigo E os finais de semana Ela fica com ela Ela casou Ela tá lá Ela tá lá no pai Dona Júlia Cachoeirinha Minha amiga Elton De Antônio Almeida Carretinha cometa Tá em Brasília Barreira, aquele abraço Barreira Bahia, aquele abraço Eu não posso te prender E é por isso que te dou a liberdade Coração está aberto pra voltar Se acaso sente saudade Se acaso sente falta dos meus beijos Se não der pra segurar tanto desejo Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar Deixa a paixão te levar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar Por favor, por favor, por favor Ela é dona da saudade que te envolve E conhece o amor te conhece E conhece os seus segredos Deixa o amor te guiar Deixa o amor te guiar O amor conhece o caminho O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar O caminho pra você voltar Segura assim Segura a Cis Aí do canto bonitinho aqui na Brás Toda a família aí, né? Assistindo a live do Ninho Ferreira Segura o Zé do Brega Tá aí na chácara hoje, hein? Descina a live do Ninho Ferreira Zé do Brega daqui a pouco Que atua, viu? Uma das músicas mais acessadas Que eu gravei É do cantor Zé do Brega Tá muito acessado você também, Zé do Brega E quando eu jurava Também canto bonitinho Tem mais, hein? Eu estava ao lado dela O telefone tocou Atendia era pra ela Quem era não me falou Passei pra ela atender Mandou pra ligar depois Estava a me esconder Que tem outro entre nós dois Ali mesmo no sofá Eu fingi estar dormindo Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não quero brigar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida Pra mim mesmo perguntar Encontrei uma saída Não fiz nada Não fiz nada E fui embora Nem sequer olhei pra trás Já fui corno matado Amanhã não serei mais Segura Segura Bada Dona Júlia Bada Dona Júlia aí Cachoeiria Rio Grande do Sul Aquele abraço Tá todo mundo aí ligado Tá live DJ Geleia Nego do T Buda Marciano Amigo Baiano Romário Carazinho Chico Rola Dona Júlia Geraldo Geraldo Barra E Riva Ali mesmo no sofá Eu fingi estar dormindo Ele voltou a ligar Ela atendeu sorrindo Não quero brigar contigo Eu ouvi ela dizer Ele está aqui comigo Mas eu só penso em você Parei e fiquei pensando O que vou fazer da vida Pra mim mesmo perguntar Encontrei uma saída Não fiz nada e fui embora Nem sequer olhei pra trás Saco e corno Até aqui Amanhã não serei Segura Gonçalo Aquele abraço Vamos começar os alô aqui Mas sem parar Pra que a gente para Começa a falar O pessoal começa a xingar A gente lá viu Gonçalo Pereira Inicinha Do Barra Permissão Em Nazaré Aquele abraço Alô Luisa Costa Reis Eletromóveis Tudo em Móveis Eletrodoméstico Organização Adãozinho Família Nazaré Piauí Alô Cícera Em Campaíba São Paulo Também Gravaço Doutor Zé Alberto Torres Tá em Terezinha Lutânia Erenice E Naira Já já tem a sequência Toda ali no cimento Doutor Zé Alberto Já já tem aquele shot Viu Prefeito Nonato de Abílio E o visto é filho Contou o prefeito De Nazaré Nonato de Abílio E o visto é filho Também são prega de dados A prefeito Esse ano também Viu Aquele abraço Galera aí de Aruazes Iliana Iliana Graziana E só amanhã paro Daqui a pouco vai ter a música Viu Certo Baratão das roupas E Oroçuí Dona Eleluia Também Oroçuí Dona Eleluia Obrigado pela doação Pela força Viu Pelo patrocínio Daqui a pouco Vou falar o nome Da família da senhora Viu Pediram Galera do Rio Grande do Sul Se alguém lhe perguntar Se você me viu Meu amigo Diga aqui Não quero que ninguém saiba Que você me viu Gleivan Sacola GMC Rio Grande do Sul Já já Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou Com o primeiro motoqueiro Na moto Ela montou E é por isso Meu amigo Que nessa situação que eu estou Que nessa situação que estou Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Com o primeiro motoqueiro Com o primeiro motoqueiro Na motelha levou E é por isso Meu amigo Que nessa situação que eu estou Situação que estou E é por isso Meu amigo Que nessa Situação que estou Diga a geleia Já já tem Viu Já sai a música Viu Toda galera ainda Viu Grande do Sul Passando a pandemia Não há vontade de volta Viu Mais uma sequência apaixonada Assim Como é que tá aí Tia o meu coração Vai se cansar de você Vou tirar seu nome da minha agenda E não vou mais querer te ver Um dia o meu coração Vai se cansar de você Vou tirar seu nome da minha agenda E não vou mais querer te ver Você não me olha mais Com aquele olhar encantador Você range tão diferente Quando falo Que eu te amo, amor Quem é esse homem, quem é Que está fazendo amor com você Quem é esse homem, quem é Mala pra mim, oi, oi, oi Quem é esse homem, quem é Que está fazendo amor com você Quem é esse homem, quem é Mala pra mim, oi, oi, oi Amenaílde aí em Brasília, rapaz Que um abraço, viu Certo? Aliás, ele é da Bahia Olha o Brasília Que um abraço, Amenaílde Quando alguém me pergunta Eu não sei responder Eu não sei responder Se ainda te amo Eu sinto pena de você O que você fez comigo Não merece perdão Você me enganou E só maltratou O meu coração Você me enganou Você me enganou E só maltratou O meu coração Estás arrependi Agora vem você Pedindo pra voltar Se casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Se casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Estás arrependido Agora vem você Pedindo pra voltar Siga casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Siga casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Estás arrependido Estás arrependido Agora vem você Pedindo pra voltar Siga casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Siga casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Siga casser o caminho Que eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Siga casser o caminho Todos os dias Eu sigo sozinho Eu não vou lhe perdoar Abraço especial Abraço especial Meu amigo Odílio Ai que teranópolis né Ceará Esposa Cristiana Leoneide né A irmã Meu cunhado Adail A irmã na Canaú Ceará Abraço especial Maria Luísa Antônio de Bádua Pedro Jorge Doutor Júnior Canindé Doutora Patrícia Raideira Tudo joeiras Aqui no abraço MF Play Divulgação Em São Paulo Meu amigo Manuel Dos teclados Se inscreva no canal MF Play Divulgações Amigo Manuel Dos teclados Abraço especial Com Antônio Francisco Nedina Cristóvão Espera aí Antônio Francisco Nedina Paloma Aquele abraço E o Cristóvão Siverina Aqui tá Na Paraíba né E a Paloma Tá em Goiás Na São Paulo é Ah não rapaz Ana é do Goiás Ana é do Goiás Isso Abraço especial José Vêncio É em Bicos Segura lá Jaime Abraço especial Tereza Simas Motoshow de Lisbon Veloso Abraço Bom dia do Amado Cate até Bahia Aquele abraço Bom dia do Amado Eu conheço Trabalho deles Também Aquele abraço Um abraço especial Para o Júnior Também Cate Júnior Daqui a pouco Ela fala O nome do pessoal E tem tua música Viu Júnior Também Cate Até Bahia Antes de fazer esse pedido Quero começar Quero começar Quero começar aqui Lendo os papéis Mas não vou demorar Muito não Só um pouquinho A gente vai lendo Por etapa Certo Abraço especial E a galera de Jerumenha Localidade Vereda do Meio Lenil Lenilde Alessandra Deus 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 Lene Tiozinho Maria Duarte Micássia Arlindo Rael Delmondes E o Zé Augusto Alvindo de Jerumenha Aquele abraço Daqui a pouco Tem forró Não esqueci não Pessoal lá Só quer forró Daqui a pouco tem Ele já vai ficar Muito tempo aqui Com vocês Daqui a pouco Tem forró Também de Jerumenha Localidade Traíras Dona da Guia Seu Crida Rosa Rony E a música Também vai sair Nessa sequência Agora sai Campo Novo do Paricis Meu amigo Antônio Francisco Aquele abraço Campo Novo do Paricis É lá em Mato Grosso Meu amigo Antônio Francisco Também está ajudando a gente Alô Valdenira Moraes Raimundo Rafaela E sua mãe Claudineira Não é Antônio Francisco E o Antônio Rock Presidente Duda Que fez a vinheta Certo Cristina Raílson Nené Marta E o Show São Paulo Também estão ligados E as músicas Antônio Francisco Daqui a pouco Vou olhando aqui E vou lembrando Certo Lá em Ribeiro Do Piauí Rapaz Meu amigo Modesto O Dia Da Borracharia Boys Também estão Curtindo Toda a galera Do Engongo Quirine Camerita Seus pais Sua esposa França e Nalva Carlos Eduardo Antônio Santos Juninho Vicente Marcelo No Engongo E a música Daqui a pouco Vai sair Do Especial Rodiné Da Pitu Não é isso Modesto Daqui a pouco Vai sair a música Viu Meu amigo Elton Eu tô na medo Aproveitada Carretinha Cometa Aquele abraço Meu amigo Dinhunson Lá do Sítio T.U Oricuri Pernambuco Aquele abraço Dinhunson Toda a turma Também reunida A gente na live Do Tânio Ferreira Leomar Produções Aquele abraço Minha amiga Dilberto Lá em São João De Sene É Dilberto Aquele abraço A você Alô Tony Souza Aí no Barriga Também tá com a turma Aí ouvindo a gente Assis do Canto Buritiga Eu já falei Meu amigo Zé do Brega Minha amiga Irânido O Teclado Zé do Rima Parambu Irânido Hoje eu esqueci Não Hoje eu tô lembrando E daqui a pouco Nós vamos fazer Ontem deu um pedido Agora do meu amigo DJ Geléia A galera Tá pedindo Essa aqui Pedido E vamos fazer Especial Também Olha doutor Zé Alberto Aqui já é uma busca do homem Cês tão pedindo também Viu Vai sair assim Quem me dera saber Nesse instante Por onde ela anda Infelizmente Já alguém sabe Mas não quer me dizer E os passarinhos Que voam distante Sabes muito bem Aonde anda você Sabes muito bem Aonde anda você Vai lá buscar Vai lá buscar ela Passarinho Traz essa mulher Pra perto de mim Se você Se você Se você Se você Pagarei Bem Pano Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais Não vou mais Na minha casa E levo tempo Em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela Passarinho Traz essa mulher Tá perto de mim Se você Se você Se você Se você Pagarei Bem Pano Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Darei Minha gratidão E você Jamais Sai do meu coração Sem essa mulher Eu não consigo viver Não vou mais Na minha casa E levo tempo Em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer E essa Meu amigo Simão E do cabo Ofereço a toda a galera De Santa Cruz do Milagres Simão tá em São Paulo Eu ofereço a toda a galera De Santa Cruz do Milagres Segura eu tô em Fran Clarinha No desenho do forró Aqui no abraço Galera aí de Urussuí Dona Eleluia Do Bato Sossego Dona de Leusa Marinho Zuleide Tai Manicuri Eric Rian E Marcos Daniel Lá em Catintã e Bahia Tá meu amigo Júnior Sueli E sua sogra Marlene Abraço Daqui a pouco Cê vai fazer uma música Vem Júnior Minha amiga Jair tocava Tô esquecendo o homem não Que Tô arrumando uma mesa Pra não fazer a live Alô Cheona Moura Brasília Quero abraço Deuzinha Quem sai em Santo André Que é de Lisboa Peloso Manda alô para as Ladies e Socorro No Baixão Sueli Lá na Grota do Pejó Alcirene Cristina Solange Lá na Pitombeira E boa sorte tem Iracema Cruzinha Laura E Raimundinha E também tem Dulce Gordo Amiguinha Quero abraço Galera Sebastião Leão Alô Pedrinho Alô James Quero abraço Meu amigo Luiz Secretário de Agricultura Vereadora Thaís Araújo E vamos de música agora Com o Simão Educado Pediu uma coisa Que oferece pra toda a galera São da conta do milagre Agora eu vou atender o pedido Assim ó Num ponto de ônibus Eu parei Num ponto de ônibus Me apaixonei Num ponto de ônibus Fiquei assim Louco sem saber O que vou fazer Hoje acordei Pensando em você Senti coisas Que nunca senti O meu coração Já se entregou Agora quero ter O seu amor Pra sempre Pra sempre perto de mim E em todo ponto Que eu chegar Seu nome eu Vou procurar Pois eu quero É ter você Num ponto de ônibus Chorei e eu sofri Num ponto de ônibus Eu não senti tanta dor Num ponto de ônibus Ela foi embora Num ponto de ônibus Num ponto de ônibus Pede meu amor Meu amigo é Meu amigo é MF Play Meu amigo Mariel Também gosta Essa música Ele canta muito Ele canta muito Ela também Num ponto de ônibus Eu parei Num ponto de ônibus Eu parei Me apaixonei Num ponto de ônibus Fiquei assim Louco Louco Sem saber o que vou fazer Hoje acordei Pensando em você Senti coisas Que nunca senti O meu coração Já se entregou Agora quero ter Seu amor Pra sempre Perto de mim E em todo ponto Que eu chegar Seu nome eu Vou procurar Pois eu quero É ter você Num ponto de ônibus Num ponto de ônibus Eu chorei Eu sofri Num ponto de ônibus Eu senti tanta dor Num ponto de ônibus Ela foi embora Num ponto de ônibus Perdi meu amor Num ponto de ônibus Perdi meu amor Num ponto de ônibus Perdi meu amor Perdi meu amor Perdi meu amor Vai Nazaré do Piauí Tem um bocado de gente Curtindo nós, né? Tem um rival do Pinheiro Do comercial Pinheiro Agro-Veterinário Tem rosa No bairro São Belas Luiz Reis Agente de saúde Sou sua para Também Nazaré do Piauí Carlinho de Rivaldo Rapaz do bairro Camarinhas Tira abraço Maria Lúcia e Vereda Sou Francisco do Piauí Professora Zélia Leite E Almeida Coludino Também sou sua para Nazaré do Piauí No Nato Gimenaide, né? Isso só para Nailton Barque de Vaquejada Aras Coludino Também sou sua para Nazaré do Piauí Terezinha e Valdemar Terezinha e Valdemar de Barreiros Ana Francisca do bairro Vaquejador Andrelina na rua 1º de Maio do bairro Batador Manda a música Ela pediu essa aqui, ó Fazer assim, ó Eu estou sozinho Preciso de você Aonde está Que não vem aquecer E esta saudade Eu te amo e nunca vou Te esquecer Você é minha vida Minha razão E me Venha correndo Dos meus braços Me aquecer Por que é tão triste Minha vida Sem você? Por que é tão triste Minha vida Sem você? Por que é tão triste Minha vida Sem você? Eu te amo e nunca vou te esquecer Você é minha vida Você é minha vida Minha razão De viver Por que é tão triste Por que é tão triste Minha vida Sem você? Por que é tão triste Minha vida Minha vida Sem você? Um abraço especial Também A seu Zé Francisco E Maria do Socorro Araújo Assentamento por Caetá São Zé do Peixe As músicas As músicas saem daqui a pouco Viu seu Zé? Daqui a pouquinho Sai a música Minha amiga Marta Célia Seu Zé Leona Em Quinteranópolis Dona Marta Hoje eu acertei o nome Certo Marta Célia Seu Zé Leona Em Quinteranópolis Ceará Seus filhos Rosinete Olavo E também Rosiana Remi Remi Mota Em Heliópolis São Paulo Aquele abraço Leitormente Meu amigo Josimar Rapaz Da JM Tacos Artesanais O Homem Cobre Quase Uma parte aqui do estado do Piauí Fábrica de Tacos Sinuca Tacos Artesanais A logomarca está saindo aí Na tela, viu? Meu amigo Josimar Indomente JM Tacos Artesanais Tacos Parece Nunca, viu? Maria Ramos Josimara Janiele Janicleia Flávia Giovanna Toda a galera Indomente Aquele abraço E a música é essa aqui na Josimar Se a bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até Um cheiro a cara E você não sai Dos meus sentidos Eu bebo toda Pensando em você Estou sempre no bar Fumando e bebendo Com os meus amigos Na mesa de um bar Só vou parar de beber Só vou parar de beber Quando você Volta pra mim Mas se você não voltar Eu vou continuar Bebendo assim Ouvindo brega Ouvindo brega E tomando Todo tipo de bebida Caído no chão Por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega Ouvindo brega Morreu Tem com a galera Assistindo a gente também Se a bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até Um cheiro a cara E você não sai Dos meus sentidos Na bebida fizesse esquecer De você eu já tinha esquecido Pois eu bebo até Um cheiro a cara E você não sai Dos meus sentidos Eu bebo toda Pensando em você Estou sempre no ar Fumando e bebo Com os meus amigos Na mesa de um bar Só vou parar de beber Quando você Volta pra mim Mas se você não voltar Eu vou continuar Bebendo assim Ouvindo brega Ouvindo brega E tomando Todo tipo de bebida Caído no chão Por você chorando Ouvindo brega Ouvindo brega E tomando Todo tipo de bebida Caído no chão Por você chorando Falando em dormentes A gente teve uma música dos anos 90 Quando a gente chegou Do Nordeste Lpzão vinil Tocou muito aí na região de Petrolin Lpzão vinil Tocou muito aí na região de Petrolin Lpzão vinil Eu não sei se devo ficar Eu não sei se devo ficar Contigo esta noite Se o silêncio está envolvido Entre eu e você Ei, ei, ei Essas brigas tem sido inferno Em nossas vidas Que as vezes Até penso em me esquecer Ei, ei Que as vezes Até penso em me esquecer É inútil tentar explicar As minhas razões Se você não está nem aí Com as emoções É inútil tentar explicar As minhas razões Se você não está nem aí Com as emoções Eu não sei se devo ficar Contigo esta noite Se o silêncio está envolvido Entre eu e você Ei, ei Essas brigas tem sido inferno Em nossas vidas Que as vezes Até penso em me esquecer Ei, ei Que as vezes Até penso em me esquecer Meu amigo Lala Lá de Orocó, lembra? É inútil tentar explicar As minhas razões Se você não está nem aí Com as emoções É inútil tentar explicar As minhas razões Se você não está nem aí Com as emoções Outra também dos anos 90 Outra também dos anos 90 Outra também dos anos 90 Com as emoções É inútil Com as emoções 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 As emoções Com as emoções Com as emoções Quando começa o programa Ela corre pro rádio Só pra escutar A voz do seu ídolo amado Me sente ao seu lado Só repensar Esquece de tudo na vida E chama as amigas Pra sintonizar E diz que ele é o melhor do amor Aumenta o valor E começa a sonhar Ela está camada no locutor E vive sonhando Com o seu amor Que faz este programa Então comentário Ela vai à rádio Querendo ver Quem é o locutor Que vive a fazer O seu coração Ficar disparado Ao vivo Galera do CTN Rio Grande do Sul Rapaz Quero abraço Não senta aí só na destina Segura com as moreiras Amigo Simar Um abraço Lá em Brasília Lá em Brasília A gente está falando Tocando Pra não parar Pra não parar Lá em Brasília E sintoniza o rádio Deseja ouvir A voz do seu amado Confessa que por ele Ela está apaixonada Já vai começar O seu programa desejado É Lá em Brasília E sintoniza o rádio E sintoniza o rádio Deseja ouvir A voz do seu amado Confessa que por ele Ela está apaixonada Diz pra todo mundo Que ele é seu amor Vai ficar com ele Seja como for Nas ondas do rádio A sua paixão É forte demais Mas se sai fora do ar Só resta tristeza Ela fica chorando Já vai começar Diz pra todo mundo Diga o nome Maria Assis Toinha Doutor Damásio Veroca Todo mundo curtindo Aqui na casa de Toinha É isso? A Rúdia Dere Daqui a pouquinho A gente vai fazer shot Vamos fazer forró Certo? Vamos fazer todo estilo Agradecer a vocês Que estão aí Mande o link Para os amigos Avisando que a gente está No canal Toninho Ferreira Oficial No Youtube Entre lá Se inscrevam Me segue a gente também No Instagram Certo? Arroba Toninho Ferreira Oficial Certo? Quem quiser fazer Sua doação O número da conta Está aí Está aí Certo? Eu sei A gente está fazendo a live No final de mês Eu sei que fim de mês Não é assim Apropriado Mas está tendo tanta live Que a gente caça um dia Para fazer Mas É live demais Sabe? Porque a gente está parado Da pandemia E Como a gente está parado A única forma De a gente chegar até vocês Para vocês não esquecerem a gente É Assim Obrigado a vocês Que tem Frequentado o canal A gente está tendo Uma faixa De mais de um milhão De acessos por vez O Toninho Ferreira Oficial No Youtube Certo? Obrigado a vocês Que tem entrado no canal Lá está todos os CDs velhos Que tem curtido Que tem acessado o meu perfil Da gente Da sommusica.com Que tem escutado a gente No Spotify No Dez Em todos os aplicativos Abraço especial Para o Raniel Em São Paulo Que é que cuida Das plataformas digitais Do Toninho Ferreira Naquele abraço Raniel Pensa o cara que Muitas vezes a gente Enche o saco dele demais Raniel Aquele abraço a você O homem das plataformas digitais Que cuida Naquele abraço Então A gente está fazendo a live Veja bem Muita gente Às vezes A gente manda Alô Toda live Que a gente faz A gente termina Com mais ou menos Mil mensagens Sem poder atender Congestiona muito A gente não consegue Atender todo mundo Então a gente está Mandando alô Mais aquelas pessoas Que colaborou De uma forma direta Com a gente Certo? Aí A gente está Mandando alô A essas pessoas Porque não tem como A gente mandar alô Para todo mundo Certo? Não tem como Quem quiser fazer Do a doação Não tem problema Semana que vem Pode ir lá na caixa Está aí Antônio de Assis Pinto Está aqui Pode ir lá Fazer a doação De vocês Porque a gente está parado Por isso que a gente está fazendo a live Para chegar até vocês Meu amigo Ari Ribeiro Articô Certo? Está saindo aí A logomarca do meu amigo Ari Ribeiro Um abraço especial É o Kaique Alves Nigos Das Cabeleira Do Brejo Jodenaldo Ribeiro Santana Alves Marcos Ribeiro Oresvaldo Próspero Coronel Pichpan Alex Alves Igor Silva Ni Rocha Gilvando Espetinho Douglas Do Acordeon Reges Do Sacolão Bahia Jovelino Do Caldo E Domingos Santos Toda a galera aí Do Vajão Não é isso? Ari Ribeiro Ari, obrigado aí Viu? Pela força Que um abraço a você E a todo o pessoal aí Que está Curtindo a gente Certo? Agora vamos Entender um pedido Meu amigo Cid, Cid Do Forró Betinho Cedês Carlinho Cedês De Palma Do Monte Alto Bahia Que um abraço A todos vocês Viu? Lá no Cocos Maranhão Tem Maria Da Guia Rosileira Rosa Brandão E Noêmia Que um abraço A todos vocês Em Cocos Maranhão Obrigado Doutor Damásio Pela doação Viu? E toda a sua turma aí Que tão sintoniz... É... Eu tô falando sintonizado Não é Eu tô pensando Que eu tô tendo uma rádio Tá insistindo a live Obrigado Obrigado a todos vocês Certo? Meu amigo Jonathan Lá em Prato Do Piauí Alô seu Duque Dona Conceição Alô Nivaldo Toda a galera aí Zéu Gambiarra Vereador Zuzu Toda a turma Que um abraço E essa é especial rapaz Agora eu vou tentar A música do homem A seu Zé Francisco E Maria do Socorro Araújo Acendamento do Caetá São Zé do Peixe Quando a música é essa? Tô bebendo Porque gosto Porque gosto Gosto de me divertir Vou fazer Um bom negócio Pra você voltar pra mim Todo final de semana Eu vou passear Quero ser seu namorado Se me aceitar Todo final de semana Eu vou passear Quero ser seu namorado Fale agora aí a pouco Seu Duca Tua família é em prata O garçom O garçom Me sirva a mesa E não pergunte quem é Quero a mesa Quero a mesa Quero a mesa Dividida De cerveja De cerveja E mulher Todo final de semana Todo final de semana Eu vou passear Quero ser seu namorado Se me aceitar Se me aceitar Quero ser seu namorado Quero a mesa Quero a mesa Dividida Quero a mesa Todo final de semana Todo final de semana Eu vou passear Quero ser seu namorado Se me aceitar Outro pedido Vai, seu Zé Pediu, gente, pai Sem rumo certo Estou eu Aqui outra vez Lembrando Das juras Tão falsas Que você me fez E rodo Por toda a cidade Ali procurar Mas já sei Que o meu refúgio É só Mesa de bar Segura a mesa Com o lábio Saí, bom Jesus Eu amo Você Ele que fez Essa letra, meu E quero Vou beber Porque comigo tem E será assim A solidão já criou Essas aqui dentro de mim Meus pensamentos Vou Vão ali procurar Mas só dentro Do meu peito Eu consigo Te achar Eu amo Você Agora ciganinha do porró É coelho neto Eu quero Te ver Eu amo Você Eu quero Oh, bebê O Ari Ribeiro É uma loja ali Se eu pedi A gente repete Minha amiga Ari Ribeiro Tá com a turma aí Ari Ribeiro Arte Cor Caique Alves Negra das Cabeleiras Obrejo Gidenaldo Ribeiro Santana Alves Marcos Ribeiro Oreswaldo Próspero Coronel Petipan Alex Alves Igor Silva Mirrocha Gilbato Espetinho Douglas do Acordeon Regio do Sacolão Bahia, né? Eu vou tentar Tardabana aqui, velho Jovenildo do Caldo E Domingos Sars Que abraço! Clevão Sacola Econômica, né? Fazia um dia bonito Quando ela chegou Que grande dia Ela é Que grande Trazia no rosto As marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena dos seus filhos E disse pode entrar Como se me conhecesse E ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vamos embora Desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão me doa a casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu Na cuba daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando disse Que tem uma mulher Quase é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde Tão triste Quando ela partiu H&G Festas e eventos Organização Jumara E Cílio Agora vamos mudar O negócio um pouquinho Vamos dançar Daqui a pouco A gente faz A gente faz mais sequência Certo? A gente faz Outra Doutor Zé Alberto A noite que chega Essa sequência Né? Entendeu? Pois agora vai chegar Viu? Nossos patrocinadores Infectologista E clínico Geraldo Doutor José Alberto Torres Engenharia Lino Nossos patrocinadores O oficial Geraldo Lino Aquele abraço MBB Pizzas Picos Organização Nosso amigo Vital Construtora Dan Prae Obras e edificações Doeiras Machado Carnes A melhor carne De oeiras Verdurão JM Organização Jailson Grupo Doutor Murilo Augusto Aquele abraço Artes e cor Ari Ribeiro Pintura Em geral São Paulo Organização Nossa amiga Ari Ribeiro Zou Zouzito Confecções Lá em volta Paraíso Paraíso Moiais Vai vir Jodé Aquele abraço Marcos Marcos Bruno Exclusiva Organização Oficina 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 Atacadão Da Moda Amigo Elias A música Está já já Viu Esse panel Aqui da Atacadão Moda Atacadão Da Moda Moeiras Imurelias Jajato Entrou a música Ótica Fontes Amor a Cada Olhar Também Oeiras Mundo dos Discos Joacir Também Oeiras MR Acessórios Organização Marrom Rocha Oeiras Fogo e Brasa Espetaria Oeiras Roseli Cabelos Também Oeiras Lava Jato Esquina do Leme Organização Didi Oeiras Sacola Econômica GMC Organização Meu amigo Cleiva Pedir Bobazes Assim Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Com quem? Ela me diz Sai pra lá Pegar Só vou de mil e sair Ela me diz Sai pra lá Pegar Só vou de mil e sair Novinha Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me diz Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarela Mas ela me diz Eu só saio De camara Amarela Novinha 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 Não tem o Lani Roba E nem Dojirra Novinha Ai se eu te Fama de vermelho Fama de pecador Novinha Novinha Se eu te Pega Eu te dou Meu amor Aovinha Se eu te Pega Eu te Dou Meu amor A pedida Galera do Rio Grande do Sul Segura de que é geleia Toda a galera Enfabada na júlia Geração e bar Delivere Bebida Meu amigo Lineu Lá em Curimata Piauí Aquela braça Grande área Do Dali Organização Membico D'Alessandro Rio Grande do Sul Bralo Rocha Corretor de Móveis Oriano Corracharia Boys Organização Podenso Dias Primeiro do Piauí JM Tacos Artesanais Tormento Pernambuco Coronaví Josimar Comercial Santo Antônio Barão do Grajão Maranhão Camila Dissa Varginha Carabras Vereador Dissa Varginha Carlos Davan Carinho Davan É Rio Grande do Sul Carabras DJ Sacola Porrazão CLC O Ieneza do Pará Grande Aro Santa Luzia Grande Aro Santa Luzia Tocajuba Pará Organização Francisco Bezerra Parque Vajejada Bezerrão Santa Rota Cantalé Bram Organização Francisco Bezerra Bezerra Carajara Chega mais nome Carabraso 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 Eu te encontrei, naquela noite sozinha, você falou pra mim, fica aqui comigo, que eu Preciso de você, para comigo viver, que eu preciso te amar, o seu amor não pode acabar Eu cheguei e falei pra você, não faça isso comigo não Você feriu o meu peito, machucou e não tem jeito, dentro do meu coração Eu cheguei e falei pra você, não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama, volte aqui pra nossa cama, vamos morrer de paixão Eu te encontrei, naquela noite sozinha Você falou pra mim, fica aqui comigo, que eu preciso de você Para comigo viver, que eu preciso te amar, o seu amor não pode acabar Eu cheguei e falei pra você, não faça isso comigo não Você feriu o meu peito, machucou e não tem jeito, dentro do meu coração Eu cheguei e falei pra você, não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama, volte aqui pra nossa cama, vamos morrer de paixão Caralho que remanço, Bahia Eu sou o José Augusto Branquinho Mecânico, Del Sesson Maurício do Garapé Barbosa Lima, toda a turma, e aquele abraço Um abraço especial pra turma do Barão Condomínio da Avenida Paulista São Paulo E daqui a pouco vamos falando o nome Tá tudo aqui, é muita lisa, já chega no nome E esse especial pra toda a galera aqui em Nazaré Não é Luísa Costa? Pessoal pediram? Nas quebradas do sertão, a catinga o tabulil Do carrasco ao bachil, o cerrado ao marmelil Em qualquer lugar do mundo Revelo a todo segundo Meu orgulho é ser vaqueiro Não tenho inveja de nada Do doutor ao carimbeiro Não me importo com diploma Nem dou bola pra dinheiro Eu me sinto tão feliz Já andei todo o país Meu orgulho é ser vaqueiro Já amei tantas mulheres Já gastei muito dinheiro Já vivi de bolevia Já barrei o mar inteiro E se eu não me arrependo E assim eu vou ver Meu orgulho é ser vaqueiro Gosto do som da viola O toque do sanfoneiro Da carne de salvaçada E de um feijão tropeiro Mas o que recheio meu é Isso é coisa que eu não me arrependo Meu orgulho é ser vaqueiro Tenho hotel de cinco e cedo Me hospedei o vale inteiro Desfrutando mordomia Desfrutando mordomia Gastando muito dinheiro Mas tenho grande emoção Que me enche o coração Meu orgulho é ser vaqueiro Quando eu parto e eu não quero Nem tristeza, nem choreiro Eu só quero alegria E um canto boiadeiro Como a placa o povo lendo Esse Jair morreu dizendo Eu vou ver se eu não me arrependo Crujo Odé Galera, eu vou ao paraíso aqui na braça Joandilson Barros lá no cajueiro Denis Fernandes, doutor, vai aqui na braça Ei, canhoneiro Onde todo progresso da nação Levando peito de toneladas de saudade O nome dela no painel do caminhão Leva no peito de toneladas de saudade O nome dela no painel do caminhão Voltando o chão por esse Brasil a foca Não vejo a hora de poder voltar pra casa Chuva e nebrinho só aumentam a demora O coração será nessa mão do canal Chuva e nebrinho só aumentam a demora O coração será no pensamento minha Ei, canhoneiro Onde todo progresso da nação Levando peito de toneladas de saudade O nome dela no painel do caminhão Leva no peito de toneladas de saudade O nome dela no painel do caminhão Tocando em preto pra ganhar vida no braço Sua cantiga é o roco do motor E na lembração o calor daquele abraço E aquele adeus que vem do retroalentor E na lembração o calor daquele abraço E aquele adeus que vem do retroalentor Ei, canhoneiro Onde todo progresso da nação Leva no peito de toneladas de saudade O nome dela no painel do caminhão Meu nome dela no painel do caminhão Meu amigo Elias, do baratão da moda Pediu essa aqui, vamos ver se sai Gola teu corpo no meu, que a noite tá gelada O dia já vem vindo É de madrugada O que interessa nessa vida é uma vida boa Não vamos amar brigar Ou qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho Ser tua canção e nunca ser vai Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você A gente já está há muito tempo nessa estrada Numa profissão tão desesperada Sei que a minha vida às vezes chega sem graça Mas eu nunca sei Tudo que se passa Quero fazer parte deste sonho seu Ser tua canção e nunca ser vai Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Eu sou o escravo do seu coração Eu estou escravo do seu coração Acorrentado na saudade Abasonado nessa solida Agora vejo que você Eu tô com vontade de mim E essa tal felicidade E não tem logo que será como eu vim Eu admito que fui enfurrando Eu tive medo de sofrer Por esse amor tão duvidoso, eu me enresquei perto de você Agora sinto o que eu vou fazer, aqui dentro do meu coração A noite chega, faz um frio, eu devo ser um pouco da paixão Iê, 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 agora assumo que amo você Iá, 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 agora assumo que eu quero te amar Abraço especial, Benedina e Planaltina, Brasília, né, aquele abraço Antônia, Selma, Valmir, Valdenes, Valber, Vander, da Luz São Paulo, aliás, agora é São Paulo, São Paulo, Manuel, da Luz, né Maurício Márcio Cidinha Ai, não é dinheiro em São Paulo, né, eu falei Brasília, né Vai me corrigindo aí Lá em Mossoró Maria, esposa do Silvirino Acertei? Tem mais Rio Grande Rio Grande Do Norte Tem Antônio Petrônio E sua filha Cidinha Não é isso? Lá em Caraúba tem Betinha Caraúba, Rio Grande do Norte Não é isso? É do meu amigo Adriano Moura É Adriano Moura Grande Adriano, obrigado Adriano Moura Pela conhecida do time ver ele Tem o canal dele também, viu, ele tocando muita coisa lá Passa a acessar aí o canal do Adriano Moura Agora deixa eu falar aqui, gente Já to me cobrando lá Abra a atenção do meu amigo Chico de Belinha Completando 76 anos hoje Meu aniversário Família Vieira Bibita Boleta Fabinho Belinha Senildo Até sim, rapaz Senildo Ei, Descê Estou esquecendo teu nome, Carvalho Cristiano Irideu Ângelo Rita Dani Fernanda Maria Raí Raí Vieira Fran Edna Daiane Raquel Suza Cleidiane Edna Raimunda E Dona Tereza Aqui na paz Agora Agora Eu amo você Agora Assumo que eu quero te amar Agora Assumo que eu amo você Agora Assumo que eu quero te amar Quem foi que pediu Essa Seira Seira Dos Rovens Rio Grande Sul Daqui a pouquinho tem mais forró, mais short A gente vai ficar um bocado de tempo junto, vai dar pra fazer todo o estilo Aqui vocês não tem ideia da diversidade das músicas aqui Porque uns estão pedindo outro estilo, uns estão pedindo outro estilo Já estão querendo me bater porque eu não toquei essa Essa música Nemo Brasil fez um vídeo Ela se tornou uma das músicas mais acessadas da internet Falaram Nemo Brasil, Cachaça Moada, um abraço a ele Lá em Buriti, Brahma, Maranhão, certo? Terminando a pandemia Possivelmente vamos fazer alguma coisa junto Não é Nemo Brasil? Cachaça Moada, né? Pediram E a gente vai fazer, né? Daqui a pouquinho a gente faz forró A gente faz o ensino Doutor Damásio Obrigado aí Daqui a pouco tem Mega Senhorita Tem Dama de Vermelho Tem um bocado de coisa, viu? Doutor Damásio, certo? Toinha Veroca Maria Assis Todo mundo acompanhando Na canaí em Toinha, né? Então vamos pedir Vamos fazer agora Essa a gente não tá repetindo Toda live é a música mais pedida que tem Isso aí da internet Fazer igual Cachaça Moada Larissa e Toninho Ferreira Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Lembra os olhos de Larissa e me olhando Daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E nos olhos de Larissa Não quiseram mais E nos olhos de Larissa E lágrimas, olha lá Passei tanto tempo Mas quando voltei Larissa me espera Jamais a encontrei Ela estava com outro Que iria se casar Que nos olhos de Larissa E nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Por parar de beber Por dar Larissa e Larissa Eu amo você Por dar Larissa e Larissa Eu amo você Cada copo de cachaça que eu vi É pensando nela Tentando tirar essa cor Do meu coração Levo os olhos de Larissa E me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larissa me espera E nem me olhando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velhar Por isso amigo Não me ignore E nem me peça Por parar de beber Pessoal da vereda do beijo Já já tem forró Se eu pudesse ficar Ficaria contigo pra sempre Já tentei te tirar Mas não posso Do meu pensamento Eu te amo Eu te quero Para toda a vida Você é Meu amor Minha querida Passo dia e passo noites Pensando em você Até que chega o fim de semana Pra gente se ver Eu não sei Se estou certo ou errado Eu só sei Que eu estou Apaixonado por mim Esta saudade Está boa Apoca Acabando comigo Eu não aguento Na vida Eu sofrendo Chega de casa Ainda me ama Venha me tirar Desta solidão Tenha dó De minha Machucas Turma do Centro e Bar Lá no Cajueiro Matos Obrigado Lá no Cajueiro Um abraço Eu não sei se são seus olhos Ou a luz do seu olhar Não sei se são seus cabelo Que me faz te desejar Só sei que estou apaixonado Não sei mais o que fazer Tudo que faço na vida É só pensando em você Vem Rosana Vem Rosana Tudo é mesmo e nada Sem você Vem Rosana Vem porque Tudo é mesmo e nada Sem você Segura o Antônio Francisco Com o cabrô do parecido Aqui na base Mas a música do Antônio Francisco É essa Segura o Cigarinho do Forró Coelho Neto Cigarinho ou então beber não Pode beber Vou sair daqui agora Vou passar naquele posto Vou calibrar os pneus Vou partir pra bem distante Atrás da minha amada morte Que foi sem dizer adeus Se ela estiver com Eu vou fazer qualquer coisa Para ter em meus braços Eu sou um homem comum Não tenho o peito de pé Nem o coração de aço Carrua Alpo Me leva pra bem longe daqui Você já está com o tanque cheio E eu tô com o tanque leio Preciso no subido Aqui galera do Egumbo A Ribeira do Piauí Aquele abraço Segura o Modelo Você já está com o tanque cheio Já já vai sair do Gidanotto São Paulo Carrua Alpo Me leva pra bem longe daqui Você já está com o tanque cheio E eu tô com o tanque leio Pessoal sumido aqui Você já está com o tanque cheio E eu tô com o tanque leio Alô, Jair, o Cibidinho, rapaz A Ribeira do Piauí Aquele abraço Alô, Jair, o Cibidinho Segura o Gidanotto Pediu pra fazer pra ele assim, ó Novinha Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sair com quem? Sair com quem? Sair com quem? Sair com quem? Seu salsão De camara Maranã Novinha Não tem o Land Rover E nem dó de rã Novinha Não tem o Land Rover E nem dó de rã Novinha Novinha Se eu te pegador Novinha Se eu te pegar Eu te dou, meu amor Novinha Se eu te pegar Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Mas tem o sol Mas tem o sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Um aparelho No canto da serra Será nossa briga Segura que ele vai Traz o que é seu E vem com essa Agora com o nome Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta demais Tem um violão Que é pras Doite de lua Tem uma barata Que é minha Que é sua Vem morar comigo Um mega suíta Vem morar comigo Vem morar comigo Um mega suíta Vem morar comigo Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar No norte Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai pra dançar Essa dama Já me pertenceu No copado Fudeu Da separação Hoje Fora de ciúme Para não ver Outro homem Te abraçado Doutor Zé Doutor Zé Alberto Torres É uma cê dança Viu Antânio Toda a galera Do Badatanaí Teresina Já não falo não Viu Geraldo Lino Geralinha Lino São Paulo Aquele abraço Todo o padrão Oficial Agora fazia do Júnior Rapaz Lá do Catdé Eu saí pelo mundo Procurando um lugar Pra gente morar O lugar encontrei E logo voltei Pra te buscar Com tanta saudade Cheio de vontade De ver meu amor Foi tão grande a surpresa Com grande certeza Alguém me falou Recebe essa carta Que ela deixou Para você E na carta dizia Que tanto sofrer Pode querer Demorei voltar Ela sem pensar Com outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar Com outro se casou Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer A minha paixão Que durante algum dia Não passou de ouvir Não passou de ouvir Não passou de ouvir Não passou de ouvir Hoje só o que resta É uma aliança E o meu violão Hoje só o que resta É uma aliança E o meu violão Hoje é o dia Do seu aniversário Mesmo distante Não pude esquecer Vou pegar meu violão E cantar E cantar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns Parabéns Parabéns, parabéns Eu quero estar junto a você no ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Eu quero estar junto a você no ano que vem E de novo cantar Parabéns pra você, parabéns E de novo cantar Parabéns pra você, parabéns Vamos dar um negócio agora um pouquinho, essa é especial Nego das cabeceiras O Brejo tá lá com meu amigo Ari Já já Ari, eu falo Já já eu falo, viu Ari, toda a turma aí Já já Galera aí de Jeroméia agora vai sair, viu Bacalidade Vereda do Meio, Lenilde, Alessandra, Deus Li, Deus Ler Tiozinho, Maria do Arte, Nicássia, Arlindo, Rael, José Augusto Também bom ouvindo de Jeroméia, que ajudou a gente né Na localidade Traíra, em Dona da Guia, seu querida Rosa Rony E vamos fazer assim Vamos improvisar Música Segundo Luiz Mendes Música 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 E é por isso que eu aqui Que nessa situação que estou Tanto que eu amava ela Mas ela nunca me amou E é por isso que eu toquei E é por isso que eu toquei Que nessa situação que estou Eu estou bem pendentora E por outro que me trocou E é por isso que eu toquei Que na morte me elevou E é por isso que eu toquei Que nessa situação que estou E tem mais? Música E é por isso que eu toquei Tive que ir embora Pra outro lugar Ela estava com o outro Eu queria se casar Meus olhos Meus olhos Meus olhos Não quiseram mais Meus olhos Meus olhos Não quiseram mais Tentando tirar o sabor do meu coração Nos olhos de Larissa, naquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora pra outro lugar Nos olhos de Larissa, não quiser mais olhar Nos olhos de Larissa, não quiser mais olhar Passei tanto tempo, mas não gostei Passei tanto tempo, mas não quiser mais olhar Ela estava no outro lugar, iria se casar Nos olhos de Larissa, não quiser mais olhar Nos olhos de Larissa, não quiser mais olhar Por isso, amigo, não me detare E nem me peça, não para de ver Gloritar, Larissa, Larissa, eu amo você Tô pedindo muito, vou improvisar Vou improvisar no ponto, vou tocar no forró Viu, DJ Geleia, assim ó Por diz os produtos, viu, DJ Geleia, assim ó Quem me deram saber nesse instante Por onde ela tá Eles vem, eles vem, talvez sabem, mas não quer me dizer E os pássaros, que bom não diz nada Vá-me isso muito bem, aonde anda você Vá-me isso muito bem, aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher, tá perto Vai falar os nomes, com ela Selma, Brasília, Selma Seu esposo, Valdemar Seu filho, Gabriel E Valdemar Tô de Brasília Sem essa mulher, eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo o tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz Lá em Campo Novo do Paraciso, do Mato Grosso Tá com a gente, meu amigo Eu tô em Francisco Bondenira Foraz Raimundo Rafaela Sou mãe que eu digo Tô tendo um rock Lá em Tretenduto Maranhão, aquele abraço Cristina Railson Nené Marta e o João São Paulo Tô muito obrigado pra gente Vamos seguir o rock H&G Festas e eventos Organização Com o Estílio E Jumar O Estílio Uma linda garota E mulher Meu coração Ela dizia Também me amar Mas com amor Ela se casou Namoramos Uma no somente Por bastão Eu me apaixonei O amor O amor Desseguia em mim A ela Deu-me Meu bem De mim não lembra mais Jurou que me amava Mas casou Com outro rapaz Meu bem De mim não lembra mais Jurou que me amava Mas casou Com outro rapaz Meu amigo Júnior Do canal Nostálgico Alô Luiz Cristóvão Abraço Júnior Do canal Nostálgico Eu sempre falo É a rede globo Dos bregueiros Viu? Qualquer estilo de brega É no canal Nostálgico Amigo Júnior Um abraço a você Viu? Conheci Uma linda garota E por ela Meu coração Ela dizia Também me amava Mas com amor Ela se casou Ah rapaz Valdeci Até em casa já Foi rápido Valdeci hoje Em casa já tomando uma Curtindo o som Tomando uma brincadeira Valdeci Grande Valdeci Meu bem De mim não lembra mais Edson C.D. Eu não tenho Lá em Barreiras Bahia Abraço É Meu bem De mim não lembra mais Vai cair Eu não tenho Me amava mais Mas com amor De mim não lembra mais Enquanto a chuva Enquanto a chuva cair Ela para Aqui nesse bar Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí É o meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu Estarei sempre Porque eu nasci Pra te amar Viradão Zuzum Rapaz Zé Alcambiarra Jonathan Lá também Duca Conceição Rivaldo Marcos da Palmas Oliveira Ouvos e Prata Do Piauí Meu nome Luiz André Cruz André Cruz e André Tudo e Prata Do Piauí É gravado Prata todo ano Sempre a gente faz Um festejo lá Não é seu nome Não sei se ano Vai dar Cada panela Se não der Conceitei O que o pano Vai dar Enquanto a chuva Cai e ela para Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Que eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí É o meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Que estarei sempre aqui Porque no mundo Eu nasci pra te amar Tá aí Este gosto De grava e cadernas Este gosto Que mexe o meu coração Me estuda Do sonho Com o paixão Eu quero Eu quero Sentir o teu gosto Este gosto De grava e cadernas Este gosto Que mexe o meu coração Me estuda Do sonho Com o balanço E deixa eu enlouquecer Neste abraço Você me leva em trás Eu me entrego E deixa eu enlouquecer O que você me faz No abraço Deixe eu enlouquecer Neste abraço Você me leva em trás Eu me entrego E deixa eu enlouquecer O que você me faz Eu quero Eu quero Sentir o teu gosto Este gosto De grava e cadernas Este corpo Que mexe o meu coração Mistura Com o sonho Com o balanço Eu quero Eu quero Sentir o teu gosto Este gosto De grava e cadernas Este gosto Que mexe o meu coração Mistura Com o sonho Com o balanço Com o balanço Eu quero Eu quero Sentir o teu gosto Este gosto De grava e cadernas Este gosto Que mexe o meu coração Mistura Com o sonho Com o balanço O balanço E deixa eu enlouquecer Esse abraço Você me leva em trás Eu me quero Deixa eu enlouquecer O que você me faz O balanço Deixa eu enlouquecer Esse abraço Você me leva em trás Eu me quero Deixa eu enlouquecer O que você me faz Eu quero Eu quero Sentir o teu gosto Este gosto De grava e cadernas Este gosto De mexer o meu coração Mistura O sonho Com o balanço E nesse ritmo A gente vai falando Das pessoas Que estão ajudando a gente Infectologista e clínico-geral Doutor José Alberto Torres Doutor da gente também Aqui na Brata Lá em Terezinha Badafânia Dina gente Engenharia Lino Patrão Patrocinador oficial Doutor de Omeria Doutor Freire Depressa de Cão Doutor do Filho Doutor do Filho And Bizzas Espalhinhas Raminas Rapidão Machado Carmes A melhor cara do meu ex Verdulão Doutor do Filho Gabriel Grupo Doutor do Murilo Rodaça Santa Rosa Parai Santa Rosa Tava esquecendo, mas Granaldo Silva É candidato, é jogador Vai falar aí, não pode Granaldo, aqui na praça Artes e Cor É um bigarim de pêlo Em toda geral, em São Paulo Só que em São Paulo, só que em Goiás Ele falou do bachão, acho que tá em Goiás É ali Ribeira, aquele abraço Sou sozinho, tudo bem que sou Em meu bigode, é lá em Comparais Goiás, meu abraço Marco Bruno, pra minha cidade Nossa, eu tô alegria É de cá, Castelo Branco E Marlene Moreira É de cá, Castelo Branco Pra candidato a prefeitura Rancho Portaleza Porto Rio Grande do Sul Mas eu sou meu amigo Cícero Vamos lá, Batim Grandiário Daniel Barros Portão Rio Grande do Sul E o Cícero Deslanche Loeiras, minha amiga Loja Exclusiva Olha só As amigas tem o Leila Cruz Leila Lesta Leila Azul Atacador da moda, rapaz Aqui tem o fonel, ó O Tapa Chifre O Nau da Ribeira, aquele abraço Leila Segura Ótica Fontes Avô Acabalhado Mundo dos Discos Loeiras MR Acessório Amigo Malão Rocha Fogo e Brasa Espetaria Loeiras Roseli Cabelos Loeiras Lava Jato Seguindo do Leila Na organização de Sacola Eletrônica DMG A organização de O Big Levan Rio Grande do Sul Alô, Luísa Costa e Nazaré Já não para os nomes, Luísa Música Só agora, descobri, que eu te amo Bem você, não consigo viver Solidão, bateu forte no peito Música Não tem jeito Eu tentei, mas não consigo te esquecer Música Me dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Música Sozinho na cama, de um sol lá no sítio A gente tem o Oriburi, Pernambu Toda a galera aí vai representar Dio Sol, aquele abraço Música Música Dê uma chance, saiba que eu não quero te perder Música Sozinho na cama, coração reclama por você Música Música Abraço especial pra tava esquecendo, ó Meu amigo Raifrão Top FM Música Curitiba Curitiba e Nossa Vaz Música Maranhão, transmitindo ao vivo Música Música Eu admito que é perto daqui Música Eu te amo que é perto daqui Música 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 Agora vejo que você já tomou conta de mim E essa tal felicidade que não me amando será ruim Eu admito que foi duro, eu tive medo de sofrer Por esse amor tão duvidoso, eu me arrisco de ver de você Agora sou, eu sou, aqui dentro do meu coração A noite vai ser bonito, cadê você com a paixão E ei, 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 agora sou, eu fico com você E ai, 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 agora sou, eu quero te amar E ei, 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 Iê, 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 iê Agora sou eu como você Iá, 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 iá Agora sou eu como eu quero te amar Iê, 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 iê Agora sou eu como você Iá, 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 iá Agora sou eu como eu quero te amar Vamos dar um negócio um pouquinho agora Alô, Júnior, canal nostálgico Alô, Luiz Cristóvão, aquele abraço Júnior, canal nostálgico Hoje a gente sempre comenta É a Rede Globo dos Brigueiros, né Vamos começar aqui, rapaz Agora com o papel Meu amigo Dírio O Dírio lá em Cristiano, a esposa É, Leonid Meu irmão Meu cunhado, Adair Em Paracanã, no Ceará MF Play, divulgações Manoel, Manoel Manoel, faço o vídeo, hein, Manoel Queimado Lá em Nazaré do Piauí Minha amiga Luísa Costa Quem tá junto com a gente Rivaldo Pinheiro Comercial Pinheiros Agro-Veterinário Rosa do bairro São Félix Luiz Reis Agente de saúde Sussuapara, Nazaré Carlin de Rivaldo Barreco Amarinhas Maria Lúcia Em Veredas São Francisco do Biauí Professora Zéria Leite E Alveda Colodino Sussuapara Nonato E Menaide, né Sussuapara Nailton Do Parque Vaquejada Aras Colodino Sussuapara Terezinha E Valdemar E Barreiros Ana Francisco No bairro Vaquejador Andrelina Na Rua 1º de Maio Bairro Vaquejador Bairro Matador Do Finançaré E Alveda Seu Zé Francisco E Marilson Por Falaújo Tem assentamento Por Caetá São José do Peixe Mata Célia E Seu Zé Leona E Quinteranópolis Ciara E Seus Filhos Rosilete Palabria E também Rosiana Valdemar E Alveda Valdemar Com a gente Meu amigo Josimar J.M. Tacos Artesanais Lá em Dormentes Certo? Mari Ramos Josimar Geniet E Alveda E Alveda E Alveda Gale Cleia E Alveda Giovana E Josimar J.M. Tacos Artesanais Lidomar da Silva Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arranjei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, 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 e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, 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 e com meus amigos eu bebo... Amenaide, em Brasília, aquele abraço Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Lady Anne, eu te peço, meu amor Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem Eu sei que eu vou te perdoar Gustavo Pereira, Inicinha No bairro pra emissão também Lá em Nazaré do Piauí Reis e Eletromóveis Tudo em móveis e eletromésticos Organizando nossa amiga Donzinho E família Lá em Nazaré do Piauí Abraço especial do Dr. José Alberto Torres Lá em Teresina Tânia, Erenice e Nara Vai sair já, já, viu Um monte até lindo, viu, Dr. José Alberto Prefeito Nonato de Avílio Vice-tefilho Nazaré do Piauí, aliás Nonato de Avílio A pré-candidato de noviciário Novamente com o Tefilho Lembra Segura o Luiz Mendes Aí só parece eu canto com ele Tá no YouTube, hein Seguindo essa estrada A procura de um rumo Não sei pra onde vou Seguindo sozinho Meio sem destino A procura de um amor Sigo no meu carro Em alta velocidade Ouvindo essa canção Lembro do meu ex-amor Que há muito tempo me deixou Aqui nessa solidão Em cada cidade Em cada cidade que passo Eu tento esquecer O ex-amor que perdi E tomo uma cerveja E tomo uma cerveja Doutor Armazzo, obrigado Querendo ação, viu? Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver A besteira que eu fiz A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu Diva na Diva na Diva na Andiva na H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Sei que vou chorar Diva na Andiva na H menor Amor Amor Que eu vou rever você Meu amor Meu amor Amor Que eu vou sentir você Perto de mim Pertinho de mim Abraço especial Maria de Deus E toda a galera aí que tá no bar da Dona Júria em Cachoeirinha Rio Grande do Sul Segura o DJ Gelé Segura o Luiz a coça, agora essa atua viu? Não Num conto de fada O capinteiro Sozinho Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Uma linda da terra Mas tinha certeza que nada era pra ela Mas um dia ela passou sem nada a saber Quando viu logo o amor com ele foi viver Se eu fosse capinteiro e você princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, que você me amaria E com todo carinho, contigo casarei Me convidaram pra assistir seu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro malta Ao ver você se casando com outro malta Momento triste foi aquilo que passei Foi obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na cama, meu povo reclama É de seu amor Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo durante alguns anos Mas tudo acabou Família Vieira Família Vieira Rita Delipi Rita Delipi Fernanda Márcia Raíbeira Bram Erna Raiane Raquel Suza Grediane Eder Raimunda E Dona Tereza Um abraço Mais uma vez Manovel Acesse aí Maria de Deus Toda galera Seu Adonias Elim Francisco Caderli Adevano Gayara Rayana Raíbeira Delis Luciana Adevano Júnior Adriane E seu Mariano Beto Braço Geração Bar Deliveri E bebidas Gurimatar Eaui Grande Aero do Dali Organização Dareção E o Grande do Sul Boa Jaria Boys J.M. Tacos Das Tez Anais Amigo Josimar Toco Nantes Pernambuco Taco Pra Mesa De Sinuca Das Tez Anais Amigo Josimar E do Aventes Comercial Santo Antônio Barão Do Grajaú Amigo Vereador Dias Fajim Aquele abraço Carlos Havan Rio Grande do Sul DJ Sacola Forroso CLC Buenesa do Pará DJ Geleia Rio Grande do Sul Que na Brata DJ Geleia Crediário Santa Luzia Mocajuba Pará Organização Brasil Bezerra Barco de Vaquejada Bezerrão Santa Luzia Cantoré Parapur Organização Beto Peixe Bezerra Pedido Vamos fazer sim De novo Novinha Você vai Sair com quem Novinha Você vai Sai com quem Ela me diz Sai pra lá Pé de cano Só vou de me sair Ela me diz Sai pra lá Pé de cano Só vou de me sair Ovinha Você é tudo Que eu quero Ovinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me diz Seu salsam De camara amarela Mas ela me diz Seu salsam De camara amarela Novinha Não tem um Enro E nem Bojirão Novinha Não tem um Nami Roto E nem Bojirão Novinha Ai se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai se eu te pego Ah, ah, ah Ovinha Ovinha Júlia e vermelha Vamos te pego Ovinha Tem uma Júlia e vermelha Vamos te pego Ovinha Se eu te pego Eu te dou Meu amor Ovinha Se eu te pegar Eu te dou Meu amor Tomar uma aguinha Porque senão O cara não aguenta não Né, Ciganinho Rapaz, Ciganinho Para isso eu esqueci O seu amigo Cláudio Salles Lá é adeus altas Seguindo abraço Seguindo meu amigo Júnior No canal Nostálgico Obrigado por tudo Viu Júnior Aliás não Eu estou falando aqui Em nome de todos os cantores O canal Nostálgico É a rede novo Do breguês Aquele abraço Júnior Luiz Cristóvão Não Dá um abraço Dá um ferreiro E São Luís do Maranhão Os divulgadores Que dá uma coisa pra gente Rony de Souza Primavera do Leste Mato Grosso do Sul Aquele abraço Lá em Mato Grosso Um abraço especial Do meu irmão Agostinho Né Do esposo Dilsa Toda a família Lá em Colide Mato Grosso Minhas irmãs São Paulo Lão Conceição Alô Maria Alô Margarida Alô Renato Esse não pede uma live Cleonice Um abraço Um abraço especial Antônia Da Luz Valmi E seus filhos Valber Valdenes Vando Em Brasília Cloradina Aí Da Luz Ele explicou direitinho Escutou a voz grossa do homem Alessandro Daqui a pouco Depois dessa coisa de shot Eu passo a tudo Alessandro Agora a música sai da forma na ruinha Porque senão o cabra não ganha não Segura o Ciganinho Especial para o dia Ciganinho do borró Aliás Meu amigo Meu fã Ciganinho Não esqueci não Ainda vou gravar a música Junta ainda Não esqueci não Fátima Cigana Pra vocês aí Mais uma noite que vem E eu aqui sem ninguém Enxaga a madeireira Aquele abraço Segura o negão O coração no sufoco De amor Paz e louco Espere E ela não é E toda noite é raça Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano E quando ele se apaixou Bate o toque e baixa Vira tudo Vem pra cá Meu coração é cigano Mas é cigano Na cama E qualquer hora Ele passa O pão da barra E do coração Já perdi meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar acampamento E a favor do vento Buscar outra prancha Mas eu insisto em bater Na mesma tecla que sim Que ela é tudo o que quer E sem essa mulher Ele prefere morrer Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Basta o corpo e baixa a lona E a porra empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E qualquer hora eu Chuta o pau da barraca E deixa o coração de nada É mesmo? Sério? Comenta aí Ela mentiu para você Como também mentiu para mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu para mim Ela propôs mais uma vez Você já é o melhor É um cara roubado Fica com ela para você E eu não quero mais saber Viver em casa Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se um outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar maglado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar maglado Tão infeliz quanto eu Se perguntar Se perguntarem Se perguntarem Se eu vi Ou sei Se perguntarem Se eu vi Ou sei Digo que não Não, não Não, não Digo que não Digo que não Se eu me encontrei por você Me perguntar se eu me encontrei por você Senhora Joane só, bolando o gogué Não, 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 não Mas de como, não, não, não Curajosinho, os balanças, não Menzinho e o palmeiro, aquele abraço A gente pergunta por que quer saber Eu tenho ciúme, ciúme de você Se existe alguém sobre a vida agora Descubra logo que eu não posso mais me ver assim Me perguntar se eu me encontrei por você Me perguntar se eu me encontrei por você Segura Valdeci, rapaz Me perguntar se eu me encontrei por você Alô Marcos Messia Silene Frazão São João Batista Maranhão Aquele abraço Alô Franco Germano Agora nós vamos atender Os pedidos, né Alô Daniluia Paz do Sossego, hein Toda a família Urussu E aquele abraço Obrigado aí pela força, viu Essa é o Daração do Pediu Luísa Costa, obrigado aí Todo pessoal de Nazaré Com certeza, assim que terminar a pandemia Luísa, vamos fazer a festa aí, viu Sem rumo sete estou eu Aqui outra vez Lembrado das júrias tão falsas que você me fez E rodo por toda a cidade ali procurar Mas já sei que meu refúgio é só pisa de bar Eu amo você Eu quero te ver Agora vai frango Aquele abraço Sai o bonitinho de naçada Maranhão Porque comigo tem que ser assim A solidão é criada aqui dentro de mim Meus pensamentos vou vão ali procurar Mas sei que meu refúgio é só mesa de bar Eu amo você Eu quero te ver Eu amo você Eu quero te ver Especial para o Doutor Damásio Doutor Pessoal e Veroca Doutoria, Maria, Aziz Todo mundo que está assistindo Vamos fazer assim, ó Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até o que Fica no universo quando ela sai pra dançar Essa forma já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje eu choro de ciúme Se o me adotar Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Silvano, desejo, sacola, fortaleza Me abraça Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica no universo quando ela sai pra dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação E hoje eu choro de ciúme Se o me adotar do meu fome Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Sozinho no bar Quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçom Cantando assim Vai embora também Ligo em seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração está vivo Apaixonado Querendo te ver Ligo em seu celular Tá na caixa postal Já tá pra amanhecer Coração está vivo Coração está vivo Amor Apaixonado Querendo te ver Hoje eu bebo por ela Por ela Por ela Hoje eu choro por ela Não tenho vergonha De dizer que amo ela Silvano Perreia Sacola Fortaleza Meu coração Meu coração te procura O meu corpo te deseja Essa paixão não tem cura Mais um copo de cerveja Tá tudo errado Tá tudo errado O carro não tem O carro não tem Correspondido Correspondido Não sou malandro Não sou bandido Sou simplesmente Um cara perito Seu brigo é por ela Seu bebo é por ela Por ela Cada copo de cachaça que eu vi É pensando nela Tentando tirar essa dor No meu coração No meu coração Meus olhos de Larissa Me olhando Daquela janela Foi lá onde começou A nossa marchão Tive que ir embora Pra outro lugar Meus olhos de Larissa Não quiseram mais velha Não quiseram mais velha Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velha Passei tanto tempo, meu bem Mas tá aí tanto você Ela estava com o outro Iria se casar Que nos olhos de Larissa Não quiseram mais velha Por isso, amigo, não me ignore E nem me peça por parar de beber Pois dá, Larissa Eu amo você Pois dá, Larissa E nem me peça por parar de beber 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 Obrigado, Bitão Pelo mal de boca Não me ouvir, vou descer É pegando uma coisa de cada um, rapaz É assim mesmo Um abraço a vocês Obrigado pela força Tchau Tchau